Vou dar uma dedicada monstruosa pra dar certo com isso aqui. Mas ó, pegamos um vetorzinho. Parece que o jogo virou, não é mesmo, Dragonove? Nossa, no final do vídeo eu aprendo a jogar com a Sniper, mano. Onde já se viu um negócio desse? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Que som é esse, véi? Exit lag! Exit lag! Ah, é! Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe pra você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você tá cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição que tem um teste graças de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO, que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo. Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Deixa eu botar os caras aqui, né? Ai, 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 ai! Vocês não viram isso. Hoje é dia de multiplayerzão, brabo. Tem uns caras que faltam passar mal, querendo que eu jogue multiplayer. Os caras tão simplesmente no desespero. Então eu resolvi trazer uma gameplayzinha aqui de multiplayer. E aí eu aproveitei pra usar a sniper mais odiada do jogo. Que é a Drago 9. Por que que os caras odeiam ela? Eu não sei. Talvez por causa disso. Talvez porque ela é uma bosta. Não sei. Eu não sei. De qualquer forma, essa continua sendo a sniper mais odiada. Ninguém usa essa bagaça. E é isso aí. A gente vai tentar fazer uma gameplayzinha com ela hoje. Eu não sei se vai dar. Não sei se eu vou ter estabilidade mental pra lidar com isso aqui. Quem sabe? Vamos ver. E é basicamente isso. Esse mapa aqui é muito gostosinho pra usar sniper. Só que tô achando meio zoada essa mira dela aqui, véi. O que que aconteceu? Acho que eu tô com uma mira diferente, ó. Tô com uma mira que não era pra estar. Entendeu? Era pra eu estar com a outra mira. Por isso que eu tô achando estranho. Mas tá. Sem problema. Sem problema. A gente se adapta aqui. Dá licença. Não tô enxergando porra nenhuma aqui, ó. Eu sei que tem uns carinha aqui. É. 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 Não deu. Não deu. Vai. Vamos soltar o vantzão aqui pros caras. Eu não flagrei que ia ter um cara lá em cima na janela, véi. Nossa, eu tô de cara. Meu Deus do céu. Nossa, perdi um clipe. Perdi um clipe de Drago 9. Fazer o quê, né? Cara, essa sniper não é ruim, véi. Ela não é ruim. Ela só é difícil de usar, saca? Tipo assim, ela... Ela dá muito hitmark, mano. Aí você fica com raiva. Esse que é o problema dela. Mas se você tiver, assim, com a mirazinha um pouco afiada... Você consegue fazer umas paradas massa com ela, saca? E se você não tomar um stun na sua cara... Talvez você consiga atirar com ela. Faça aqui, vagabundo. Não, ultimate! Ultimate, confiei que você ia me salvar. Ah, não deu. Ultimate... Deixou na mão, véi. Cara, quem gosta disso aqui é o mobilete, mano. Eu não entendo como é que o cara consegue gostar disso aqui, véi. Tipo, ela é daorinha de você zoar. Ela é daorinha pra você zoar. Agora, jogar sério? Mano, jogar sério com isso aqui, véi? Eu acho que o mobilete tem um nuke com a... Com a Dragunov, mano. Sabe o que que é isso? Sabe o que que é um nuke de Dragunov? Eu acho que você não sabe o que é um nuke de Dragunov, véi. Mas vai, eu vou tentar dar uma concentradinha aqui. Nossa, vou ter que passar a lambida em alguém aqui, mano. Réu, réu. Ai. Caramba, jogo. Não faz isso comigo, véi. Passando a lambida nos caras ali. Talvez seja por isso Que a galera não goste O cara tomou um tiro na teta e não morreu, mano. Tem que ser, tipo, na testa pra matar os caras? Não sei, véi. Cadê o louco que tava aqui? É boa, gente. É boa. É ótima essa sniper. Nossa, maravilhosa. Não. Ia pegar um triple Que talvez virava um quad Talvez, muito talvez Bota talvez nisso Vai ter vagabundo lá em cima, ó Será que tem um cara lá atrás? Não tem Aqui vai ter, ó Mano, por que que eu não sei jogar com esse trem, véi? Pô, não tem lógica Não tem lógica, véi. Você pode me dar qualquer sniper, mano. Qualquer sniper eu consigo me virar. Agora essa daqui, cara. Essa daqui é sacanagem, véi. Aquele lobby também maravilhoso, né? Que, tipo assim, você piscou, você tá morto. Fazer o quê, né, mano? Skill base é de tá aí Para a nossa alegria. Ou não Tem um louco aqui, ó Dá licença Tem um louco aqui, gente Gente Gente! Gente! Betoal Triste Que triste, cara Vocês viram que o cara tava com hitmark e ele não morreu? O cara tava com hitmark, véi Ele já tinha tomado tiro E não morreu, não Não sei por que os caras não gostam dessa sniper, véi Não sei o que que acontece que os caras não gostam dessa sniper Vou levar esse louco aqui E agora? Spawn virou Virou nada Olha os caras ali, ó Ai Nossa! Que isso? Caralho, mano Não, a minha ideia Com esse vídeo Era assim Ah, vou pegar a Dragonove aqui, né Fazer um vídeo daorinha E tal Metendo uns quickscope nos caras Porque Pô, a Dragonove não é ruim, não Ela é boa Então, né Não tá saindo assim muito como eu esperava Não tá dando muito certo Ai, ó o cara aqui, cagão Bota a cara aí Bota a cara, safado Já morreu Não sei por que os caras não gostam dela, mano Não sei Eu não sei por que Não sei por que os caras não gostam, pô Agora eu tô on fire Agora eu tô on fire, ó Tô on fire Cara, eu acho que assim O problema dela É que ela é totalmente diferente das outras snipers, saca? Não tem como você pegar ela e já sair matando e tal Você tem que ter um Tem que dar uma dedicada Monstra Tem que dar uma dedicada monstruosa, velho Pra dar certo com isso aqui Mas, ó Pegamos um vetorzinho Parece que o jogo virou, não é mesmo, Dragonove? Parece que o jogo virou, não é, Dragonove? Ai, vamos soltar esse vetor logo Tá acabando Quem que é o ruim agora, Dragonove? Pegamos um vetorzinho nos caras, velho Ô, louco, tô feliz Não, já tô satisfeito Já tô gostando, velho Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha que delícia Três balas Fudeu, 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 fudeu É Tinha um clipinho ali, mas já era Não tem problema Nossa, no final do vídeo eu aprendo a jogar com a Sniper, mano Onde já se viu um negócio desse Olha lá, agora que eu tô começando a jogar com o trem No finalzinho Nossa Dava pra eu ter matado esses quatro caras Dava, velho Dava pra eu ter matado esses quatro caras Bora, velho Bora, time Bora virar, time Ai, time Ai, time Ai, ai Que preso na parede Mano, 33 kills de Dragonove, filho Cê é louco Tá ótimo É maravilhoso isso aqui, cara Será que a gente consegue virar? Time, cês vão ter que fazer uma força aí, velho Ai Toma Toma Finalzinho já, vem Galera Finalzinho já, galera Finalzinho, galera Finalzinho, galera Bora dominar esse negócio aí, galera Não, monta de cara aqui, mano Agora acabou, acabou, acabou Tudo que eu tinha aprendido já foi embora Não consigo matar mais ninguém Não consigo, não dou conta Boa, vou virar o suportezão aqui, ó Virar o suporte dos caras, véi Acabou É isso, gente Essa é a sniper mais odiada Ela é boa É, se forçar a barra assim um pouco Se você tiver com a mira fiadaça E você jogar com ela um tempão Você consegue jogar com ela, sabe Mas Não é minha praia não Então é isso aí Se vocês querem mais vídeos de multiplayer Dá um like Dá um like Dá um like Não esquece de se inscrever E é nóis, tamo junto Valeu, falou e foi E aí Obrigado.